Olha, quer aprender Libra sozinho, sozinha. Ah, mas deixa eu te ajudar, pelo menos hoje, vai. Eu sou a professora Aninha e eu vou te mostrar como você vai fazer isso, como que você vai aprender Libra sozinho. Agora, tá? Mas o mais incrível dessa aula é que você vai sair sinalizando em Libras ao final desse vídeo e você vai se surpreender com como que você é capaz de aprender Libras. Então vamos de mãos a Libras? E pra começar, é importante que você foque em aprender os sinais essenciais. Esse passo é importante porque você seleciona pra você aprender e não fica perdido em meio tantas coisas que existem na Libras. Então a gente vai começar aqui aprendendo a sinalizar agora alguns sinais essenciais. Vamos lá? Então sinaliza aí comigo. A gente vai começar por esse sinal aqui, ó, sinal de bom. Então sinal de bom, primeiro sinal essencial que você tá aprendendo aqui, ó, esse movimento aqui à frente da sua boca. Faz aí comigo. Bom, você pode também fazer o movimento com o lábio, tá? Fazer esse movimento de bom porque a gente utiliza pra várias situações esse sinal de bom aqui, inclusive pra falar se tá bem, ah, bem, bom, a gente utiliza esse sinal, tá bom? Mais um sinal essencial, sinal de dia. Agora, configuração da sua mão. Deixa a sua mão nessa posição que é a letra D do alfabeto da Libras. Olha só. Deixa o dedo, erguido o dedo indicador e aqui fica como se fosse uma bolinha. A gente visualiza aqui a letra D de letra cursiva, né, quando a gente escreve. E aí aqui, ó, tocando a têmpora, aqui na nossa testa a gente faz esse movimento pra cima, tá? Então, esse sinal aqui é o sinal de dia, esse movimento. Faz aí junto comigo. É importante que você sinalize junto pra você conseguir identificar onde estão as suas dificuldades e até mesmo pra você memorizar os sinais, tá? Então, sinal de dia. O sinal de bem, né, bem, bom, é o mesmo sinal aqui, ó. Pode fazer assim, tá bom? Sinal de gostar agora. Mais um sinal essencial. Sinal, gostar. Essa configuração de mão tocando aqui o seu tórax. Esse movimento. Sinal de gostar. De gostar, de gostou. Esse movimento. E a sua expressão facial, pra esse sinal aqui de gostar, é importante que seja uma expressão facial com leveza. Porque quando a gente tá falando de gostar, alguma coisa do tipo, a gente passa essa ideia, né, de bom, de legal. Então, a expressão tem que fazer sentido também. Não adianta você fazer... Ai, gosto, vai. E fazer uma cara feia com esse sinal aqui, né, e não combina. Então, gosto. Com uma expressão facial bacana. Sinal de conhecer. Mais um sinal essencial. Que você vai utilizar pra quando a pessoa pergunta se você conhece algo, se você conhece uma pessoa, se você conhece um sinal, se você conhece libras, tá? Então, você vai utilizar com bastante frequência. Por isso que eu escolhi esses sinais essenciais aqui pra te ensinar. Sinal de conhecer. É essa configuração de mão aqui, tocando aqui, ó, o nosso queixo. Conhecer. Então, sinaliza aí comigo. Vou virar aqui de lado um pouquinho, pra você ver melhor como é que fica o sinal, tá? Conhecer. Fez aí? Ótimo. Então, a gente acabou de fazer aqui a prática de alguns sinais essenciais. Bom, bem, sinal de dia, sinal de gostar e o sinal de conhecer. Agora que a gente já conhece alguns sinais essenciais, a gente já pode até fazer uma frase em libras. Vamos fazer, então? Vamos juntar esses sinais que você acabou de aprender aqui. Vamos fazer uma frase? Olha que interessante. A gente vai fazer uma frase com sinais que você acabou de conhecer aqui. Bom dia. Tudo bem? Prazer em conhecer você. Olha que sensacional. Então, você já aprendeu alguns sinais essenciais e a gente tá aplicando já em frase. Que é uma situação, eu escolhi sinais aqui essenciais pra você aprender agora. Que com certeza você vai utilizar na primeira vez que você encontrar um surdo. E você vai querer sinalizar pra ele, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Bom dia. Faz aí junto comigo. É o sinal de bom que você aprendeu. É o sinal de dia que você aprendeu. Tudo bem. Tudo bem. A gente faz isso aqui, ó. Bom, bem. É o sinal de bom também que você aprendeu. Esse positivo aqui, um joinha. Perguntando se tá tudo bem. Prazer em conhecer. Gostei de conhecer você. Esse sinal aqui de prazer em conhecer, a gente utiliza esse sinal de gostar. Gostei de conhecer você. Por que não um sinal de prazer? Porque prazer nessa frase tá querendo dizer o quê? Gostei de conhecer você. E não prazer que envolva alguma coisa. Prazeres da carne, corpo, estação. Enfim, não faz sentido a gente sinalizar o sinal de prazer nesse quesito, nesse contexto. Então, por isso que a gente faz aqui o sinal de gostei, de conhecer você. Certo? Então, você já aprendeu aqui alguns sinais essenciais e ainda a fazer frases em Libras. Muito legal, né? Mas o mais incrível, você ainda não viu. Ainda nesse vídeo você vai aprender a oferecer ajuda em Libras. Então, você já tá aprendendo a sinalizar aqui. E ainda hoje, ainda nesse vídeo aqui, você vai aprender como que você pode oferecer uma ajuda pra alguém todinho em Libras. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu quero saber quem aqui que tá assistindo essa aula acredita que vai ser difícil aprender Libras sozinho porque acha que não tem boa memória pra guardar os sinais. A gente vai acabar com isso. Se você acha que você não consegue aprender Libras porque não tem boa memória ou tem dificuldade pra memorizar, pra guardar os sinais, a gente vai acabar com isso agora. A partir de agora, esquecer os sinais será raro pra você, tá? Porque eu vou te ensinar os sinais com a técnica da assimilação. O que é a técnica da assimilação, professora Ninha? A gente vai utilizar, a gente vai colocar em prática agora a técnica da assimilação que é uma técnica que eu desenvolvi aqui com a Academia de Libras que é um jeito pra você aprender os sinais e aprender de verdade memorizando os sinais e sem esquecer os sinais no dia seguinte ou depois de uma semana você acabar esquecendo os sinais. Isso não vai mais acontecer porque a gente vai aplicar a técnica da assimilação. A técnica da assimilação é exclusiva aqui da Academia de Libras e que te ajuda a memorizar até três vezes mais sinais do que os métodos tradicionais. Então a gente vai colocar esse método em prática agora com alguns sinais. Vamos aprender? Vamos praticar então e colocar a técnica da assimilação pra trabalhar aqui pra gente também. Então vamos lá. Falar em trabalhar, vamos fazer o sinal de trabalhar em Libras. Sinal de trabalhar é esse aqui, ó. Trabalhar. Se eu simplesmente fizesse isso aqui pra você, olha aqui meu libreto que tá me assistindo aqui agora. Esse aqui é o sinal de trabalhar em Libras, tá bom? Beijo, tchau, até mais, até a próxima. Com certeza você iria esquecer esse sinal. E eu não quero que você esqueça o sinal, eu quero que você aprenda Libras de verdade. Então eu vou aplicar aqui com você a técnica da assimilação. Trabalhar. Vamos assimilar. Esse sinal de trabalhar a gente vai assimilar com uma historinha rápida e básica aqui pra você nunca mais esquecer o sinal. Esse sinal ele surgiu de um surdo que trabalhava numa fábrica de papel. Aí ele pegava as folhas, o papel, e colocava na máquina lá da fábrica. E o papel ele é quadrado, tinha os cantinhos aqui, o ângulo do papel, né? Coloca um papel, coloca outro. Coloca um papel, coloca outro. Então a origem do sinal é desse surdo que trabalhava na fábrica. Aí perguntavam pra ele, onde que você tava? Tava lá, ó, colocando papel na máquina. Onde você tava? Vamos jogar bola hoje, eu já não posso. Por quê? Porque eu tô colocando papel na máquina, ou seja, eu tô trabalhando. E ficou esse sinal aqui de trabalhar pra todo mundo, pra todos nós. Então o sinal de trabalhar, esse daqui a gente assimila com essa história pra você memorizar o sinal. Vamos aplicar aí mais um sinal aqui agora, a técnica da assimilação. Ajudar. Sinal de ajudar. Faz aí comigo, ó, ajudar. Configuração de mão e a outra mão aqui, a gente empurra. Sinal de ajudar. Pode ser assim, e você também pode ver esse sinal de ajudar com essa mão de base aqui de apoio, dessa forma aqui, ó, ajudar. Os dois jeitos estão certos e não vai alterar nada no sinal, tá bom? Ajudar ou ajudar. Agora pra você não esquecer esse sinal de ajudar, a gente vai aplicar a técnica da assimilação. Sabe quando a gente vai ajudar alguém que a gente fala assim, ô, você pode me dar um empurrãozinho lá, por favor? Então, olha aqui, ó, o empurrãozinho. Empurrãozinho. Ô, me dá uma mãozinha aí, dá uma mãozinha lá. Olha aqui, ó, a mãozinha. Você tá dando a mãozinha. Você tá dando aquela ajudinha. Você tá dando aquele empurrãozinho. Então, aquele empurrãozinho que você precisa, aquela mãozinha que você tá dando, sinal de ajudado. Então, a gente assimila com isso, com essa ajuda, com esse empurrãozinho, com essa mãozinha, com essa técnica da assimilação, fazendo dessa forma, você memoriza os sinais. Então, você não vai mais esquecer. Amanhã, quando você precisar sinalizar amanhã ou depois, daqui a uma semana, você precisar sinalizar o sinal de ajudar ou de trabalhar em Libras, você vai pensar, eu não lembro qual que é o sinal mesmo. Aí vai vir a técnica da assimilação na sua memória e você vai lembrar de sinal. O sinal vai surgir na ponta dos seus dedos de forma super natural. Gostou, né? Muito legal. Vamos fazer mais um, então? Mais um sinal com a técnica da assimilação? Sinal de mercado. Mercado. Faz aí comigo. Mercado. Fecha sua mão, deixa o dedo mindinho aqui na frente e empurra aqui pra frente. Sinal de mercado. Se simplesmente eu fizesse do jeito tradicional, pessoal, esse aqui é o sinal de mercado, ok? Aprendeu? Você iria esquecer, né? Mas a gente vai fazer de um jeitinho aqui, Aninha de Ser, um jeito, a academia de Libras que a gente assimila. Esse aqui a gente assimila com o carrinho do supermercado. Quando a gente pega aqui o carrinho do supermercado, tem aquele cesto aqui na frente, e a gente vai empurrando o carrinho do supermercado, pegando os produtos e colocando ali no carrinho. Então a gente assimila com isso, com segurar o carrinho aqui e empurrar ele nos corredores pra fazer as nossas compras. Sinal de mercado. Técnica da assimilação. Memoriza o sinal, depois você me deixa aqui nos comentários o que você tá achando, tá? Mais um sinal com a técnica da assimilação. Aprender. Esse sinal aqui, ó. Esse movimento aqui na testa. Faz aí comigo. Sinal de aprender. Agora aplicando a assimilação mais uma vez. Quando a gente aprende, o nosso cérebro tá lá, ó, trabalhando e segurando o conhecimento. Quando a gente aprende algo, o conhecimento fica aqui, ele não vai embora nunca mais, né? Então o sinal de aprender, a gente faz aqui esse movimento na nossa testa, esse movimento aqui. Aprender e a gente assimila com isso, de segurar aqui o conhecimento. Mais uma vez, a técnica da assimilação. É muito mais fácil memorizar os sinais assim com a técnica da assimilação, não é? Você também acha? Olha só, você que tá querendo aprender Libra sozinho aí, vai ser muito mais fácil de você aprender Libra sozinho com os conteúdos aqui da Academia de Libras. Então já deixa o seu like aqui nesse vídeo, se você está gostando. E aproveita também pra se inscrever aqui no canal, pra você ter acesso a muitos conteúdos aí na sua jornada com a Libras, tá? E uma coisa que pode te ajudar bastante também é que a gente tem aula ao vivo toda semana aqui no YouTube. Então ativa o sininho de notificação pra você participar da próxima aula ao vivo comigo, tá bom? Não fica de fora. Uma das práticas bem importantes pra você sinalizar é o seu nome e também entender o nome de alguém em Libras, tá? É uma das primeiras coisas que acontecem na comunicação em Libras, que é a apresentação pessoal. Então você apresentar o seu nome e o seu sinal é super importante. E como que você vai fazer isso? Então assim, olha, meu nome é aninha, meu sinal é esse. Então você vai fazer a datilologia. Por um exemplo, na hora de se apresentar ali, olha, meu nome, esse aqui é o sinal de nome, sinal de me chamo, meu nome, aninha. Eu fiz aqui a datilologia, o alfabeto da Libras falando o meu nome. E aí eu vou continuar. Ah, e o meu sinal é esse aqui. E o meu sinal é esse aqui. O meu sinal, o sinal da professora Ninha, unicamente meu, é esse sinal aqui, olha. Essa configuração de mão aqui no queixo. Então esse é o meu sinal. E pra você saber o seu sinal em Libras, depois desse vídeo aqui, digita no YouTube da Academia de Libras como descobrir o meu sinal em Libras mais Academia de Libras, que vai aparecer um vídeo muito bacana pra você, que eu te explico naquele vídeo como você consegue o seu sinal, como que você descobre tudo certinho. Então depois que você assistir aqui, vai lá e corre assistir esse vídeo também, tá bom? E mais um passo importante pra você aprender Libras sozinho também, sabe o que que é? É sinalizar frases. Então é importante que você sinalize as frases também. Então a gente vai sinalizar aqui. E com alguns sinais que a gente aprendeu, tá? Vamos lá. Vamos montar uma frase então com aquele sinal de trabalho, de mercado, que a gente acabou de aprender um pouquinho antes aqui. E assimilando também, utilizando a técnica da assimilação. Eu trabalho no mercado. Então a gente pode ir lá e sinalizar. Vamos fazer uma frase com os sinais que você aprendeu. Eu trabalho no mercado. Então eu trabalho no mercado. Então é isso que você vai sinalizar. Eu trabalho no mercado. Os dois sinais que você aprendeu. Lembra do sinal de trabalho ou o sinal de mercado? Tá aqui. Então pode sinalizar dessa forma. Ou então você pode fazer dessa forma aqui também, ó. Eu no mercado trabalho. Sabe aquela coisa de dizer a mesma coisa de formas diferentes? Então a gente pode fazer isso também. Mercado. A gente fez aqui o sinal de mercado, de supermercado. Eu trabalho. E o sinal de trabalhar. Já fazendo aí uma frase. Se você não trabalha no mercado, aí você pode fazer essa frase aqui com o sinal de onde você trabalha. Então é só pesquisar aqui na Academia de Libras também o sinal da sua profissão pra você sinalizar e montar essa frase aí também pra utilizar no seu dia a dia, tá bom? Mais uma frase que é importante pra você, pro seu aprendizado. É importantíssimo que você faça frases em Libras. A gente vai fazer assim, olha. Estou gostando de aprender. É o sinal que você já aprendeu aqui. O de aprender e o sinal de gostar também. Então a gente vai juntar os dois e fazer uma frase agora. Eu gostando de aprender. Então eu gostando de aprender. Sinal de gostar. Lembra que a gente fez? Sinal de gostar. E o sinal de aprender. Então eu gostando de aprender. Certo? Assim você vai juntando aqui alguns sinais que você aprendeu. Juntando eles e fazendo frases. Que é um processo importante pro seu aprendizado. Então olha só. Recapitulando aqui o que a gente fez pra você aprender Libras sozinho, hein? Sinais essenciais. Técnica da assimilação. Que são sinais essenciais. A gente utiliza os principais sinais. A técnica da assimilação. Que a gente memoriza os sinais. E frases em Libras. Que a gente pega esses sinais que a gente aprendeu e forma as frases, tá bom? Então esse passo a passo é importantíssimo. Ele te ajuda muito a aprender Libras. Inclusive, é um método que eu aplico com os meus alunos dentro do meu curso completo de Libras, tá bom? Então é muito bacana. E com essa prática aqui você já vai conseguir ajudar também bastante pessoas utilizando a Libras. E lembra que eu te falei que ainda nesse vídeo você ia aprender a ajudar alguém em Libras? Então vamos lá pra uma frase importante pra você oferecer uma ajuda, tá? Então você vai fazer o seguinte, ó. Olha como que você pode fazer pra ajudar uma pessoa oferecendo aí através da sua Libras. Você vai fazer aquele sinal de ajudar, sinal de ajudar que eu mostrei aqui que a gente assimilou também com a forcinha, com o empurrãozinho, com a mãozinha. Então você vai fazer isso daqui, ó. Ajuda. Quer? Ajuda. Quer? Com as duas mãos ou com uma mão só. Ajuda. Quer? Ajuda. Quer? Certo? Então você oferece essa ajuda. Você quer ajuda? Você tá perguntando pra pessoa se ela quer ajuda e fazendo isso em Libras. Então com as suas práticas você vai tá já ajudando o próximo aí. Inclusive, aluna nossa do curso completo que em 15 dias de curso ela já estava ajudando um surdo se comunicando totalmente em Libras. Olha. Eu comecei a me comunicar com a comunidade surda após uns 3 meses de curso. Consegui uma oportunidade de estar trabalhando intérprete no estado do Espírito Santo onde eu moro. Libretos. Colocando em prática essas dicas você pode aprender Libras sozinho. Mas pode ser que demore um pouquinho mais na evolução aí do seu processo. Agora se você quer aprender Libras muito mais rápido e fazer igual os nossos alunos e logo nas primeiras aulas já sair se comunicando totalmente em Libras se você deseja aprender Libras de uma forma mais completa mais precisa conheça o nosso curso completo da Academia de Libras eu vou deixar o link da nossa escola aqui na descrição desse vídeo ou em algum lugar por aqui você vai amar conhecer aproveita também e compartilha esse vídeo aqui com os seus amigos com o mundo me segue lá nas redes sociais arroba Academia de Libras lá no Instagram e até a próxima com mais aula com mais vídeo com mais dicas de Libras beijo no coração tchau tchau tchau